A Slate Digital acabou de anunciar o seu novo pack de samples, dessa vez samples para você produzir lo-fi, e o melhor, totalmente grátis. O nome do pack é Aurora, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você vai fazer para já garantir o seu pack de samples da Slate Digital na faixa. Quer saber como garantir o Aurora? Vem comigo que eu vou te mostrar. Tá com dificuldade para produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo para produzir a sua música do zero, com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que está na descrição, você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta ao ponto, para você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E hoje eu venho anunciar para vocês aí mais um pack de samples gratuitos que a Slate Digital está distribuindo, né? Essa aqui é uma empresa renomada no mercado do áudio e está sempre liberando novos packs de samples para você produzir sua música em casa. Dessa vez está liberando o Aurora, que é um pack de samples para lo-fi. Na realidade, o que a gente vai fazer é entrar em uma lista de espera, vamos dizer assim. É como se fizéssemos um press save desse pacote e daqui a exatamente seis dias vai estar liberado para a gente fazer o download. Eles vão enviar um e-mail para a gente com um link, mas a gente precisa se cadastrar logo para garantir o Aurora na faixa. Antes da gente ir para a tela do computador e eu te mostrar como você vai fazer, queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então ativa todas as notificações, porque eu tenho percebido que o YouTube não tem notificado os vídeos para muita gente, tá? Tem muita gente reclamando disso. E aproveitar para dizer para você que o curso grave você mesmo, a sua música, vai sofrer uma reformulação para a versão 2.0. E quando essa atualização acontecer, o valor do curso vai mudar. Então aproveita essa oportunidade e pegue esse curso com esse valor de R$ 99,90. Garanta a versão 2.0 de graça, tá? Todo mundo que comprar o curso hoje vai garantir de graça a versão 2.0. Agora nós vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar como é que você vai fazer para garantir esse pack da Slate Digital. Bora lá! Tá precisando de algum equipamento para produção musical? Então entre agora mesmo na loja da Rede Discovery. Eles são revendedores Arcano aqui no Brasil. Lá você vai encontrar fones de ouvido, interface de áudio, microfone e muito mais. E na hora de finalizar a compra, não esqueça de utilizar o cupom GRAVEVOCÊMESMO. Dessa forma você vai garantir um descontão de 5% em qualquer compra na loja. O link está na descrição. Eu já estou aqui no site da Slate Digital na parte do Aurora, tá? Inclusive o link para essa página está aí para você acessar através da nossa descrição do vídeo, tá? Está aqui, botei em português para facilitar a nossa vida. Obtenha o nosso novo pacote de amostra lo-fi, de samples lo-fi, livre de royalties. Ou seja, você vai poder usar nas suas produções e jogar nas plataformas digitais sem problemas. Porque ele não tem royalties, você não tem que... não pertence a ninguém, né? De uso livre. De graça a partir do dia 11 de agosto. Nós estamos no dia 4, então a gente vai fazer o pré-save, né? E no dia 11 eles vão enviar um e-mail para a gente, ó. Daqui a 6 dias, tá? Receba de graça. São mais de 500 samples de bateria vocal e melodia lo-fi. Isentos de royalties, cheios de vibe vintage, deslumbrante e calor analógico. Com a Aurora você tem breakbeats ricos e loops cheios de sabor e personalidade interpretado pelos melhores bateristas. Vocais reamostrados, distorcidos e redefinidos para obter toneladas de sabor estéreo. Melodias empoeiradas e degradadas para iniciar sua próxima faixa. Acordes texturizados e intrincados no piano. Teclas e guitarra, todos se aquecendo do calor analógico vintage. E drum shops, one shots e preenchimentos com caracteres de vinil 100% livre de royalties. Pronto para colocar em suas faixas. Eu vou colocar para tocar um pouquinho aqui, ó. Vou até colocar aqui, que aí você consegue entender mais ou menos o que que rola aqui, ó. Um pedacinho do que espera por nós aí com esse Aurora. Olha só que legal. Legal demais, né? Então você vai ter aí um pack completo para você produzir lo-fi na sua casa, no teu home studio, enfim. E como é que você faz? É só clicar aqui em obter a Aurora de graça. Vai colocar o seu nome completo, né? Na verdade, o primeiro nome e o último nome. Um e-mail e um telefone com código de área, tudo certinho. Eu vou fazer o meu cadastro aqui. Você faz o seu aí, beleza? Pronto, fiz o meu cadastro. Eu cliquei ali, participar da lista de espera e apareceu aqui para mim, ó. Obrigado por se inscrever no Aurora. Verifique seu e-mail para a sua confirmação. Ou seja, você vai receber um e-mail da Slate Digital confirmando, então, que você está na lista de espera. Vamos dar uma conferida lá. Eu aguardei por um tempo aqui e não recebi nenhum e-mail. Então, provavelmente, a gente vai ter que ficar de olho para daqui a seis dias a gente, então, receber o e-mail para fazer o download. Então, deve ser sobre isso que se refere aqui, tá? Então, é isso. Bem simples, bem fácil. Você já garantiu a sua lista de espera aí para o Aurora e vai ser esse pacote de samples Lo-Fi aí, que é bem interessante. Caso você não tenha pego os outros pacotes de samples que a Slate Digital já disponibilizou, é muito simples. É só você entrar no site da Slate Digital, fazer um cadastro e você vai ter lá todos os pacotes de samples gratuitos que a Slate já disponibilizou em algum momento. Cara, tem muitos samples lá de vários estilos de trap, de rap, de hip-hop, de pop, de vários estilos diferentes, só de vocais. Então, eu recomendo que você entre no site da Slate Digital. Eu acho que clicando aqui mesmo você... Não, não tem. Vou escrever aqui. Escrevendo Slate Digital.com, né? Olha só. Aí você faz, cara, um cadastro. No meu caso, eu já tenho uma conta. Então, já está aqui com a minha conta. No seu caso, você faz um cadastro lá no Slate Digital e você vai ter uma aba aqui, ó, chamada Sample Packs, ó. E aqui você já tem todos os samples que a Slate já disponibilizou em algum momento para você baixar de graça. Então, é uma oportunidade aí para você que está entrando no mundo da produção, da música eletrônica principalmente, você garantir vários samples de graça, tá? Da Slate. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião se você já usou samples da Slate, se você vai pegar esses samples da Aurora, né, de lo-fi da Slate, se você já usa, se gosta, se não gosta, enfim. Sua opinião é muito importante para que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.